Lógico que eu tô falando da Gisele, é pronta entrega, que continua com grandes promoções no mês de setembro. Então não perca tempo, fala de mesma loja, faça suas compras. Lá na Gisele o esquema é o seguinte, você encontra todos os produtos aí. Mora feminina, masculina e modelos plus size. Qualidade, variedade, os menores preços no atacado, meu amor. Só a Gisele tem, nem adianta se enganar, bater perna, procurar em outro lugar. É o menor preço com certeza, você pode acessar e curtir a página da Gisele no Face, que é a Gisele Moras. Também tem o Instagram da loja, que é arroba Gisele, é pronta entrega. A loja fica na Rua Desembargador, solto maior, número 200, no centro. Quase em frente ali ao Sesc, muito fácil, todo mundo sabe, telefone é 3222-5459. Mostra aqui o meu look de hoje, essa calça linda, que eu até já usei outras vezes aqui. Tem um igual, inclusive. Olha como é linda, presta super bem. Aí essa blusa, uma cor lavanda, que é a cor do verão, já com estampa linda aqui de rosas. Se você quer, né, vai dar aí o que a galera vai usar. Deixa eu mostrar aqui meus acessórios.